Chegante no vídeo é porcar Tá aqui o 4408 Massifex Cabinado Ó, assando o mato aqui Ó o gato Andar tranquilo aqui ó Com parte roçada aqui o gato fica Meio da pra eles Andarem Eita, o sol aqui já pegou Vai valer aqui na Paraíba Começa com a junta e termina Sofrendo É É o trato dos Ambruso Eu cortei a curva de trator Já terminando o vídeo porcar Fazer um vídeo curto hein Hoje já terminando o vídeo porcar Começa com a chuva Eta porcada Andara Epa Catorzão! Cabinado! O Guto está vindo de ré agora Pega essa jurema aqui Voltou furando Voltou furando Voltou furando E eu já termino o vídeo porcar Valeu galera, até o próximo vídeo aí Vamos ver o tratou cabinado aqui Vamos ver o tratou cabinado aqui Tchau